Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando do canal JF Concertização Ambiental Pessoal, nesse presente momento eu me encontro aqui Às margens de um rio, pessoal E ali do outro lado tem um bairro Um bairro novo, aliás, esse bairro já tem mais ou menos Já tem já, já tá mais ou menos nos seus oito anos já, né? Oito anos já, fala bairro novo, mas na verdade novo não tem nada Viu, pessoal? Eu tô na margem do esgoto aqui no rio E dá acesso pro lado de lá Se vocês observarem Ali, pessoal, está a rua, está o calçamento O restante do calçamento Você virando pra cá, pessoal, atravessando o rio Você vai ver que tem que atravessar o rio pra ir pra aquele bairro lá Pessoal, aonde eu quero chegar com isso aí? Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, eu vou virar Aonde eu quero chegar com isso aí? Porque, pessoal, aqui tem muita promessa Esse lugar aqui, pessoal, tem muita promessa Às vezes a pessoa promete Eu já vou fazer aqui em Tajibá nove anos Vejo lá, pessoal, promessa que vai fazer, que vai fazer, mas nunca faz A finalidade desse vídeo, pessoal, não é prometer, é cobrar Eu não tô aqui pra prometer nada, mas tô aqui pra cobrar, pessoal Nada de ninguém, pessoal Mas eu tô aqui pra fazer a diferença, tá certo? Ou seja, muitas pessoas, pessoal, sofrem pra atravessar isso aqui O mau cheiro, o odor, é muito forte e as pessoas sofrem, pessoal Pra atravessar isso aqui Agora tá fácil, porque tá seco Mas na época de chuva, pessoal, as pessoas têm que dar uma volta, pessoal Uma volta mais ou menos de mais de um quilômetro pra poder sair aqui nessas casas aqui Tá certo? Então o que acontece, o que acontece, as pessoas, pessoal, sofrem Olha o maravilhismo que o pessoal faz lá pra atravessar, pessoal Aquela passarela Vendo a hora de tomar uns corregão Quebrar uma perna Entendeu? E tá precisando Vou falar com o senhor rapidinho E aí, pessoal, não tem nada melhor que as pessoas que o senhor mora aqui? Moro Tem umas pessoas que moram aqui pra falar pra nós, pessoal Então é uma situação muito constrangedora isso aqui É o cheiro É o mau cheiro É o esgoto É o risco que a pessoa corre de tomar uns corregos ali Quebrar uma perna Então, pessoal, eu vou virar Tem um... não tem pra ver se eu sair no vídeo, não, né? Tem pra ver, mas não, né? Eu tô aqui Como é o seu nome? Eu tô aqui, pessoal Com um cidadão chamado Ângelo Inclusivemente, ele mora naquele bairro ali Tem quanto tempo que esse bairro foi feito, senhor? Bom dia Ah, pode ter muito tempo, viu? Tem muito tempo, né? Tem mais ou menos o quê? Uns oito anos Oito anos tem que foi feito o bairro Tem Não é isso? Mas tem promessa Olha lá Olha a moto lá, pessoal Olha lá Você vai ver passar lá, ó Então, o que acontece? Vem pra cá O que acontece? O que você acha aí? Você acha o quê dessa? Como é que vocês fazem Na época de chuva pra passar nesse lugar aqui? É lá pelo Mercado Então, ou seja Você faz uma volta muito grande, não é isso? Então, pessoal O que acontece? Os moradores Como é o nome desse bairro? Aí Como é o nome desse bairro? Cabre Barreto As pessoas do bairro Cabre Barreto, pessoal Tá sofrendo com essa situação Isso aí tá sofrendo também, né? Por quê, pessoal? Promessa tem Tem muita promessa Mas esse vídeo é pra cobrar, pessoal Aqui não é pra prometer É pra cobrar Então, eu vou mostrar melhor pra vocês, pessoal A situação aqui Que as pessoas estão Tem pra poder passar nesse lugar aqui Isso aqui, pessoal Quando chove Que o rio enche As pessoas ficam impossibilitadas De passar aqui, pessoal Porque tem que dar uma volta Mais ou menos de um quilômetro Pra sair no mesmo lugar aqui Então, gente Então, pessoal É isso aí Eu vou mostrar pra vocês, pessoal De frente a situação Pra vocês entenderem melhor, gente Então, pessoal Então, pessoal Vamos lá Vamos lá aqui, pessoal Aqui passa a moto Sem contar o lixo, pessoal Que tem aqui É lixo demais Então, todas as pessoas, pessoal Que moram naquele bairro Do lado de lá Inclusivemente Eu vou andar um pouquinho Pra mostrar pra vocês Passa por aqui, pessoal Quem tem carro Quem tem carro, pessoal Chega Passar por lá Quem tem carro Mas quem não tem Tem que passar por aqui Como vocês acabam de ver Você viu as pessoas passarem Olha isso aqui, pessoal Olha aqui, ó Criança, pessoal Passa aqui, idoso Olha pra isso aqui, gente Então, pessoal Não é um vídeo assim, pessoal Pra poder você Você Eu não tô aqui pra mostrar água Não tô aqui pra mostrar Eu tô aqui pra mostrar, pessoal A situação difícil Porque numa época dessa Que nós estamos, pessoal Ainda é admissível Acontecer uma coisa dessa aqui Não é verdade, gente? Olha aí, pessoal Do lado de lá O lugar onde eu vim Lá tá a rua E aqui eu já me encontro Do lado de cá Do rio Aonde eu quero chegar, pessoal? Porque, pessoal O que acontece? Aí a pessoa pode Ah, mas não pode Fazer uma ponte agora Porque o nível da rua Porque o nível da rua Tá mais alto Perfeitamente Eu entendo Mas porque Logo que Que fizeram o bairro, pessoal Esse bairro aqui, na verdade Ele precisaria de um aterro Porque essa parte aqui, pessoal Essa parte aqui que eu tô mostrando Pra vocês Quando o rio enche Isso aqui alaga tudo, pessoal Isso aqui, pessoal Alaga Isso aqui, pessoal Alaga tudo Tem muitas pessoas, pessoal Tem muitas pessoas Que ficam aqui, ó Com as casas Debaixo da água Inclusivemente Eu vou mostrar pra vocês Ali, ó Tem muitas pessoas Que obrigada a sair, pessoal Das suas casas E se vocês observarem São casas boas, pessoal São muitas casas boas Então essa ponte aqui Gente, quem querer comentar Lá nesse vídeo Pode entrar lá, viu No canal JF Concertização Ambiental E pode falar o que você achar Porque aqui, pessoal O que acontece? Eu vou fazer, pessoal Nove anos aqui Desde quando eu entrei aqui Que tem promessa Que vão fazer essa ponte Ah, vai fazer a ponte Teve o prefeito Que entrou aqui Que saiu agora Passou oito anos Deixa eu ver Quatro anos, né? Quatro anos Não fez nada Na época que esse bairro aqui, pessoal Ele foi Na época que esse bairro aqui, pessoal Ele foi Foi feito O que acontece? Isso aqui era pasto, pessoal Isso aqui era tudo pasto Tudo pasto Mas as pessoas Já passavam por isso aqui, pessoal Já passavam por ali Já passavam por ali Antes mesmo de existir Esse bairro aqui As pessoas já passavam por ali Então o que acontece? Em primeiro lugar, pessoal A preocupação deles Teria que ser com isso aqui, ó A preocupação deles Teria que ser com aquilo ali Ah, vamos fazer o bairro? Vamos fazer os bairros Mas vamos fazer a primeira ponte É o que dá acesso pro bairro Então, pessoal O que acontece? Tá deixando a desejar Tá deixando a desejar Porque, pessoal Quando o rio enche As pessoas dão essa volta Toda aqui, pessoal Onde vem aquela mulher, ó Corta por lá Beirando aquela serra lá Pra sair na rua Pra sair aqui Então as pessoas aqui, pessoal Estão sofrendo muito Estão sofrendo muito Com essa situação Senhor prefeito Aproveita que o senhor Tá aí na gestão Olha pra esse lado aqui Que as pessoas Tá sofrendo muito Viu? As pessoas Tá sofrendo muito Isso aqui quando enche Como eu já falei pra vocês É impossibilitado de passar E as pessoas Têm que dar uma volta Muito grande Pra passar por isso daqui, pessoal Então, senhor prefeito Por favor Antes que o senhor Termine a sua gestão Que o senhor saia Da prefeitura Daqui o senhor Terminar o seu mandato O senhor vai pra esse lado aqui Eu tenho certeza Que o senhor vai ser Bem parabenizado Por esse trabalho aqui Pessoal Eu vou seguir mais adiante Com vocês Pra vocês verem Como o bairro aqui É bonito O bairro aqui é bonito Eu vou mostrar pra vocês É um bairro novo Esse bairro aqui Já tá entrando já nos 8 anos Que esse bairro tá feito Isso aqui é um vídeo É pro YouTube É que vai pro YouTube Entendeu? Eu tô fazendo a cobrança aqui Fazendo a cobrança Dessa ponte É cobra mesmo Porque tem muitas pessoas Que às vezes A gente fica com a maior dificuldade Pra poder prestar por lá Tem problema a senhora sair aí? Hã? Tem problema a senhora sair no vídeo? Não, pode falar Pode A senhora tem problema a senhora sair não? Que a gente tá com a maior dificuldade Pois é pessoal Aqui eu acabo de ver uma moradora aqui Que ela tá relatando também A dificuldade Qual é a solução que vocês têm? Em primeiro lugar Em primeiro lugar Como é o nome da senhora? É Dona Zorade Zorade Então eu tô aqui com Dona Zorade Pessoal Ela me permitiu Sair nesse vídeo Então esse vídeo aqui Ela quer falar Porque ela mora nesse bairro E ela também tem dificuldade Pra passar aqui Quando chove pessoal Então pode falar Ele vai falar também É difícil Sabe É difícil acesso Aqui só é bairro no verão O nome de bairro novo Pessoal continua ainda Eu não sei quando vão tirar Esse nome de bairro novo Porque já tem Valeu Obrigado Viu senhora Então pessoal O que acontece É Tem o nome de bairro novo Pessoal Então as pessoas Ela vêem a gente filmar Ela fica curiosa Ela quer saber Se já é a ponte Que vai vir Então a gente tem que dar Tem que dar Uma Tem que dar Satisfação Para as pessoas Porque as pessoas merecem Gente Não tô aqui pessoal Para se parecer não Não tô aqui Para me aparecer não Eu tenho um canal No Youtube E tem muitas coisas De Itajibar Que tá de parabéns Mas tem muitas coisas Que tá deixando a desejar Gente Esse rio Essa ponte aqui Ah precisa aterrar Precisa Bota o anterro Se o problema é aterrar Bota a caçamba aí Faz um cais ali Faz um cais Do lado de cá Um cais Faz um cais aqui Nessa beira de rio pessoal Ela precisa de um cais A verdade é essa Se você fizer um cais aqui De fora a fora Até lá embaixo Pessoal Esse problema Esse problema acaba Simplesmente assim Se não tiver a verba Pede a verba Que o governo manda a verba É só É só Filmar o lugar E mandar aquele Que a verba vai vir Porque esse aqui Não vai sair do bolso Da pessoa que tá lá No comando não Lá no gabinete não Vai sair vendo Se for Trafazer Vem do governo Essa verba aí Então pessoal Agora mesmo Parceiro Eu tive maior dificuldade ali Quase caindo ali Então não é justo Uma época dessa Que nós estamos Nós tá passando Por essa situação Então no verão Ah beleza puxa Mas quando vem as águas Pessoal O sofrimento Não é só da ponte Não pessoal O sofrimento É do bairro em si Quem mora na parte mais alta Tá livre Mas quem mora Onde eu vou passar Onde eu for passar Eu vou sinalizar Para vocês O lugar que eu passar Aqui nessa baixa Onde eu estiver passando É onde é a laga Tá certo É onde é a laga Eu vou virar o vídeo Mais uma vez E vou mostrar para vocês Eu não moro aqui não Viu gente Eu quero deixar bem claro Para vocês Eu não moro nesse bairro Eu não moro nesse bairro Eu moro no bairro Nova Esperança As margens da BR Da pista Mas pessoal Se eu morasse aqui Não seria diferente Eu faria a filmagem Do mesmo jeito Pessoal Se você quiser comentar Nesse vídeo Não sei a cana Pode comentar Viu Que eu estou aqui pessoal Eu estou sempre do lado Das pessoas mais fracas Igualmente a mim As pessoas necessitadas Porque esse bairro aqui Não era nem mais Para estar falando de calçamento Essa ponte aqui Não era nem mais Para estar falando de ponte Porque se você for aqui Ou seja O tempo de estar De estar mexendo lá Naquele parque do vaqueiro É útil É lógico que é útil Mas tem coisa Mais necessitada Essa ponte aqui Já era para ter feito isso aqui Está aí O povo reclamando Reclamando Ninguém faz nada Então eu cobro Eu cobro da pessoa Que está na gestão Por gentileza Meu amigo Se o senhor tiver O projeto para ir Beleza pura E se o senhor não tiver Por favor Olha para o lado Das pessoas desse bairro aqui Que elas estão chorando Necessitando dessa ponte aqui Eu vou fazer aqui Nove anos Que eu já vi falar Nessa ponte aqui E está aí até hoje Está esperando Não sei por quem Eu não sei por que Não sei se está esperando O governador Vim de lá Para carregar Essas mangas E para fazer isso aí Porque não tem condição É uma falta de respeito Muito grande Com a população Tem que olhar Para esse lado Porque queira ou não Para a pessoa Estar lá sentada No gabinete Os votos Vem daqui Os votos Saem daqui Pessoal Tem muitos votos Que saem daqui Para a pessoa Estar sentada No gabinete Onde ele está Os votos Saem daqui Para a pessoa Estar sentada Onde ele está Os votos Saem daqui Sai dali Sai da cidade Está de baixo Então por favor Isso aqui é o mínimo Isso aqui não vai quebrar A prefeitura Para fazer uma ponte Dessa Não fez a de lá De baixo Da cachoeira Não fizeram a ponte Não fizeram a ponte da cachoeira Porque não aproveitou Fizeram daqui logo O que acontece É o seguinte Gente Ainda que você Fizer a ponte Lá No nível da rua De lá De lá Sabe o que é que você faz Você faz um caso Aqui do nível de lá E é que você faz Uma rampa É simples assim Faça uma rampa Subindo Dê acesso Para a ponte Porque quando for Fazer a pavimentação Desse bairro aqui Desse bairro aqui Crebe Barreto Você vai pegar O aterro Nivelando com a ponte E vai ficar tudo suave Quem fez as suas casas Aterradas Vai ter que consertar Porque o nível Vai ficar mais alto Porque quando passar Calçamento aqui Pessoal Não tem como O calçamento Passar da altura Que está esse solo aqui Com certeza Vai ter um aterro Tá certo Então eu acho assim Cada qual Paga pelos seus erros Quem fez suas casas erradas Vai ter que aumentar Porque para fazer A ponte aqui Pessoal Ela vai ficar alta Mas não importa Você faz ali Um carro de pedra Como eu falei anteriormente E aí você Faz a ponte mais alta Quem quiser Corrigir suas construções Que corrija Mas a ponte tem que ser feita Tá certo Pessoal Eu vou mais adiante com vocês Para vocês Entenderem melhor a situação E aí Eu vou mais adiante com vocês